Sem sacola, não pode botar. Vem cá. Não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Eu vou ver depois, tá? Senão, quando você é a segunda-feira, eu não tenho. Não vai dar certo. Obrigada, viu? É assim. Mandou e pronto. Ela... Isso. Ali está a Juliana. Quem é a Juliana? Quem é a Juliana? Viva, você continua na tela? Eu vou pra mim. Tá com algum problema? Tchau. 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 O que está fazendo isso? É você, Pedro? Parou, hein? Eu vou escolher o lugar, Beto. Quer tentar para a Gêmea? Estou deixado. Então, olha só. Vamos iniciar a nossa oração? Todo mundo está convidado a participar. Tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. E que Deus nos proteja de todos os malhos e que tenhamos uma excelente tarde. Bom, agora eu preciso explicar a vocês como vai funcionar a prova que vocês irão fazer. Tanto os presenciais como os online. Boa tarde, Tia Mar. Boa tarde. Vocês sabem que desde o ano passado, quando nós começamos, em março ou fevereiro, logo precisamos parar as aulas presenciais e fomos para o live. Não é? Lembram que era gravada, depois em vídeo e depois o live. E depois aconteceu a presencial que nós chamamos de híbrida. Alguns alunos presenciais e outros pelo computador, pelo link e trabalhando ao mesmo tempo com as duas turmas. Bom, o que eu quero falar para vocês, em relação aos testes, que pelo que eu sei, é a primeira vez que vocês vão fazer teste fora da plataforma e presencial. Mesmo estando online, vai ser presencial, vai ser na hora, ao vivo, com a professora presente. Vocês podem fazer online e os alunos presenciais nós vamos fazer em tempo real. Estarão fazendo não 8 da manhã, 9, 10, 11, é junto com a professora. Vocês vão entrar na aula às 13 horas e, no momento certo, que eu vou decidir, nós iremos começar o nosso teste. Todos os testes, qualquer postado, no quadro, assim como os deveres. A prova vai aparecer ali no quadro para vocês. Então, a Tia Marcia vai orientar da mesma forma quem está online e quem está presencial, através do data show. A prova vai estar ali. Vocês vão ler junto comigo, vão tirar dúvidas. Nada diferente do que acontece quando o aluno está presencial. Beleza. A diferença qual é? O aluno presencial, eu trabalho da seguinte forma. Eu vou estar andando na sala, vou estar observando, porque mesmo porque é a primeira vez que vocês fazem prova, depois que saíram da alfa, do primeiro ano. No segundo ano, vocês não fizeram prova, nem teste presencial, em tempo real com a professora. Vocês fizeram separados da professora, numa plataforma. Ou pegaram aqui e fizeram em casa. O que vai acontecer agora? Mesmo estando online, a prova, o teste vai ser em tempo real. Todo mundo em grupo. O que eu falar para um aluno presencial, eu vou falar para o online. Vocês vão ter dúvidas? Eu vou tirar, vou orientar. Então, o que que acontece? Não precisam ter medo, desespero, ficar sem dormir, sem comer, sem jogar bola, sem fazer xixi na cama, sem estupar chupeta, sem tomar mamadeira. Nada disso. Vai ser um dia normal. Fiquem tranquilos. Que a tia Márcia Poderosa está aqui. Oi, tia Márcia, também ruim. Tem como você mandar isso lá no grupo também? O grupo sou eu hoje. Ô, prazer, sou o grupo. Vamos lá, online. Tem alguma dúvida? Tem alguém querendo fazer xixi na calça, com medo? Vamos lá. Fala aí que eu ajudo. Tem alguém com medinho aí? Vocês estão fortes, hein? Aluno mesmo. Quem encarou essas aulas online até hoje vai ter medo de um teste? Pelo amor de Deus, hein? Nada disso. Eu não sou o problema, eu sou a solução. Não, não. Alguém está com medo aí? Ninguém. Tinha de quê? Tinha de nós. Espera aí, está com medo de errar? Não. Mas o teu computador é? Não, 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 não. Correde. Vai, vai ter... Uma você já fez. É a segunda agora. Não, é só um teste. Depois vai ter a primeira final. Eu vou passar por duas 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 de barriga que eu vou dar o remédio e vai curar. Eu não vou dizer nada. Quem vai dizer faz nota. Espera aí, espera aí, espera aí. O que que é, Maria? Hã? A secretaria que imprime a escola. Como que eu vou colocar... Olha só, você quer saber como é que a prova vai ser postada no quadro aí? Meu amor, tem uma tecnologia. Tinha, não, não, não. Não vou... Espera aí, espera aí, espera aí. Tem uma dúvida. A aluna está perguntando como que eu vou fazer para colocar a prova no quadro. Eu vou escrever. Não, a prova já está pronta. Eu vou pegar e vou postar. Tia Márcia não é franca. Não, é franca. Dizem que tem algumas coisas aqui. Tem uma chamada Sofia. Tem uma chamada Isabela Moraes. Que chega aqui. Tia Márcia deu erro. Ela volta, papai me ajuda. Pessoal, vale o tempo para a gente. Tia Márcia, tia Márcia, tia Márcia, tia Márcia. Tia Márcia, tia Márcia, tia Márcia. Tia Márcia, tia Márcia, tia Márcia. Tia Márcia, tia Márcia, tia Márcia, tia Márcia. Cuidado. Pode deixar que vai dar tudo certo. Tá, tia. Boa tarde. Luiz, vem cá. Dá a volta, vem aqui. Dá a gente, dá a licença, Maria. Vem cá, rapa, rapa, pra seu lugar. Vem cá. Hoje é sexta-feira, aqui. Dia de fazer um dia. e vai comigo. Mas se tu aprontar aqui, você está gritando, está escorrendo até a dúvida. Vamos, para você, você vai aprontar ou não? Vai aprontar? Outra coisa... Ei, relógio! Dá licença, dá licença. Outra coisa também. O dia de teste, o dia de prova, para vocês que estão fazendo a primeira vez, uma prova ou um teste em tempo real, online ou não, nós não vamos ter outra atividade. Só vai haver outra atividade quando todos terminarem a prova ou o teste, que eu tiver orientado todo mundo, olhado, tirado dúvidas. Tudo isso. O dia vai ser dedicado aos testes. Segunda-feira, teste de português. Vai ser dedicado ao teste de português. Vai ver a outra atividade quando todos terminarem, seguros do que estão fazendo, porque eu vou passar com segurança para vocês, orientados, felizes, porque fizeram o teste presencial, vejam o stand-line, será em tempo real. E vai dar tudo certo. Vai ser maravilhoso, tá? Podem contar comigo, ó. Ninguém vai ficar para trás, vai ficar todo mundo juntinho. Se alguém cair do caminhão, eu volto e recuo. Tem gente? Ó, vira uma sombra passar aqui, ó, de novo. Ó, se cair do caminhão, tu vai ficar para trás, minha menina. Vamos parar a nossa agendinha, por favor? Hoje é dia 5 de... Dia 5 de novembro. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto